Meu nome é Círio e eu me formei no curso de Arquitetura e Urbanismo na UFIA e o título da minha monografia é Um olhar fenomenológico sobre o corpo, desenhar e projetar, universalizando o acesso à cidade. O olhar fenomenológico, ele é um olhar que foge um pouco das ciências historicistas e positivistas que a gente está acostumado. Ele vai trabalhar exatamente o relacional. Eu trabalhei por muito tempo em um projeto de extensão na faculdade com uma professora do lado da Física, que é cadeirante. E depois eu trabalhei na ProAes, no Sensibiliza, que é a divisão de acessibilidade aqui da UFIA. É porque lá no Sensibiliza, a gente recebia todos os alunos com deficiência, assim, que entravam na universidade. Eu entrei em contato, assim, com muitas histórias e muitos relatos e, apesar de eu não ter uma deficiência, eu experimentei isso, tipo, muito de perto, né? O estalo maior que uniu a fenomenologia e a questão da acessibilidade foi de perceber que o desenho da arquitetura, dentro do tecnicismo dela, dentro do pragmatismo positivista, ela era voltada para um padrão de corpo. Então, de perceber que os corpos são diferentes e que, muitas vezes, não é o corpo que é deficiente, mas a própria arquitetura. Que não permite que passe um cadeirante, passe uma pessoa com muleta, uma pessoa cega. Será que a arquitetura, ela está incluindo essas pessoas, esses diferentes corpos? O principal autor que deu a virada, assim, na minha monografia foi o Maurice Berleau-Ponty. Ele vai começar a trazer a noção de que nada é estático. Toda a minha relação de figura fundo é uma relação de movimento, vários frames que acontecem. Então, a minha relação de ser no mundo é exatamente a minha relação de motricidade, minha capacidade de mobilidade. A relação do corpo no espaço, uma relação de pertencimento, ela é uma relação de mobilidade, uma relação de possibilidade de movimento. De eu pegar um objeto aqui, é diferente da minha avó pegar um objeto aqui, sabe? O lugar que o cadeirante entra nos estabelecimentos sempre é por uma rampa que é do ladinho, que é escondida. Por que que não é pela entrada principal? Por que que a entrada principal, ela não é única para todas as pessoas acessíveis, né? E dentro dessa questão do acesso, eu discuti isso na monografia, né? Que os próprios banheiros, muitas vezes você tem um banheiro masculino, um banheiro feminino e um PCD, para a pessoa com deficiência. Ele não é inclusivo. A gente poderia muito bem entrar na questão do custo, né? Para se fazer esse banheiro acessível, inclusivo e universal. Mas eu acho que a gente deveria superar essas questões anteriormente à própria manutenção e à própria construção, né? Do banheiro, porque como é que eu posso colocar à frente de uma questão ética? A questão monetária, sabe? De ser mais caro ou não, é sempre um desvio, assim, sabe? Da questão que é a inclusão. É bem difícil a gente dissociar as construções civis e não falar sobre a NBR 9050. Ela vai ser um parâmetro de normas de acessibilidade. Então ela não é uma lei. Mas para você aprovar um projeto na prefeitura, você precisa estar dentro da norma. Apesar de que quase sempre, quando você vai assinar a RT, que é a responsabilidade técnica, você assina lá que você está com consciência de que seu projeto não está acessível. E é isso aí. Olha, não vai ter um fiscal batendo de edificação em edificação, vendo o que está errado, sabe? Isso vai sendo muito mais da denúncia das pessoas, de cada um. E é muito mais a consciência, assim, do arquiteto. Essa monografia, para mim, foi o trabalho mais legal, assim, da faculdade inteira. Porque eu me aproximei muito do meu orientador, o Werther Holzer, que me chamou depois para um grupo de pesquisa. E a gente está junto até hoje, sabe? E a gente trabalha muito bem, porque são coisas que envolvem a gente. A gente gosta de estar falando sobre isso. Eu espero que tenha contribuído mesmo essa monografia, porque muitas pessoas assistiram ela. E ela começou a ser referência em muitos lugares que foram me falando, que foram usando em trabalhos, tipo, não só aqui na UF, mas, tipo, amigos meus de fora, assim, usando ela como referência, né? E aí, eu fiquei super lisonjeado. Nossa, é isso. Porque o camarote é uma questão de status. É porque não tem uma frase, exatamente. Mas é uma coisa que eu aprendi com a Beth, que foi parte da minha banca. Cara, a Beth é incrível. Meu Deus do céu, o que é que mulher é essa? Mas ela me ensinou isso, que, gente, todo aprendizado exige tempo. E esse tempo é o tempo da consciência. Não sejam tão rígidos com vocês mesmos. Não lição, porque quem dá lição mesmo é Deus. Eu ia falar para vocês viajarem, para vocês saírem, para vocês não se fecharem tanto no quarto, achando que vocês vão, tipo, dentro daquele universo limitado de objetos e referências, vai surgir uma ideia mirabolante. E não vai, cara. Vai surgir a parte das trocas. Quanto mais trocas, quanto mais olhares viciados e não viciados, quanto mais a gente vivencia. Só de você se levantar e buscar um copo e fazer xixi, sabe? Tipo, você sair um pouco da frente da tela, isso é o que faz a sua monografia andar. Eu sugeriria muito que as pessoas fizessem uma monografia a partir daquilo que elas gostam, daquilo que você levanta, assim, pensando, você vai dormir pensando naquilo. Porque é um tema que vai te acompanhar por muito tempo. E tem que ser divertido, cara. Porque senão fica isso, né? Você faz uma coisa por obrigação. Foram quatro meses para escrever. E dizer que foram um dos quatro melhores meses da faculdade. Porque as pessoas que estavam em volta de mim, que viajaram comigo, que saíram, que a gente trocou ideias, todas essas pessoas foram muito importantes para mim, sabe? Por isso que eu acho que eu não escrevi sozinho. Eu não tirei disso do nada. Eu tive o meu orientador. E não só ele. Eu podia argumentar com ele a partir das coisas que eu estava vivenciando e aprendendo. Eu espero, assim, um arquiteto que trabalhe com consciência. Pensando na vida das pessoas a partir da experiência delas. Não pensando nas pessoas como seres estáticos, fixos, mas pensando em seres de influxo. Que eu acho que é o que eu já uso muito, assim, tipo, para receber as pessoas dentro dos meus projetos, dentro das questões que eu resolvo. Cara, eu já entreguei quem eu daria o meu bad com louvor. É a Bad. Porque ela foi uma segunda orientadora, assim, para mim. Ela foi minha arquiteto convidada na minha banca. E ela foi a pessoa que mudou a minha vida no curso de arquitetura. Porque ela estava terminando o doutorado lá na UF e ela deu uma atividade complementar de ensino. Foi uma aula que abriu para sempre, assim, meus olhos. Para a questão da plástica. Do como a arquitetura pode ser um fenômeno poético. Como ela pode ser um instrumento de modificação de vidas. Como a arquitetura tem tudo a ver com Nietzsche, Zaratrusta. O existencialismo em Heidegger. Concepções e perspectivas. E trabalhar o lugar. E se jogar em arquitetura. E é um caminho sem volta, cara. Beth, eu amo você. É isso aqui, Gabião. Minha última mensagem. 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 Obrigado.